Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira encalorada para mais um programa Conexão Campo Cidade. E o programa hoje vai ser super interessante porque nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a reciclagem de produtos e como que nós, no Brasil, podemos construir um mundo melhor, mais eficiente, mais limpo e mais produtivo para o agro-brasileiro e para as nossas cidades. E hoje, além dos meus colegas de bancada tradicionais, titulares aqui do nosso programa, nós temos aqui um convidado de honra, o Fernando Oliveira. O Fernando Oliveira é da Tera Ambiental e a Tera tem uma capacidade ímpar aí de reciclar produtos do esgoto urbano, principalmente o lodo, transformando esse lodo em fertilizantes para a produção agrícola. Fernando, seja bem-vindo e eu quero já, antes de você dar o oi para a turma aí, eu quero já fazer a primeira pergunta. Por que que esse processo de reciclagem no Brasil não está mais avançado ainda, sendo que nós temos a tecnologia e o que está faltando para que a gente possa fazer isso em todos os municípios, em todas as regiões, para fazer do Brasil um país mais amigável ao meio ambiente e, consequentemente, integrando esses resíduos à produção agrícola, formando um ciclo virtuoso de produção? Bom, boa noite, Marcelo. Em nome da Tera Ambiental, eu quero agradecer a todos vocês aí pela oportunidade, pelo convite de falar um pouco sobre esse tema que nos é cativante. Eu elencaria, Marcelo, três razões para a sua pergunta. A primeira delas é que o Brasil ainda está caminhando para universalizar o tratamento dos esgotos em nossos centros urbanos. E eu quero dizer que, à medida que nós passarmos a gerar mais lodo do tratamento de esgoto, nós temos aí um maravilhoso indicador de desenvolvimento, tanto humano quanto ambiental. Por quê? Porque o lodo biológico nada mais é do que o excedente de biomassa que nós cultivamos no processo de tratamento dos esgotos, onde nós concentramos as substâncias que contaminam as águas servidas. E depois passamos a devolver a água numa qualidade muito superior para os corpos ídolos. Esse é um fato. O segundo dele, e não menos importante, é que, apesar de ainda tratarmos menos esgotos do que precisaríamos tratar, nós tivemos aí, ao longo desses últimos 20, 25 anos, o desenvolvimento do nosso marco regulatório para fazer esses trabalhos. tanto do ponto de vista de licenciamento ambiental, quanto do ponto de vista da regulamentação dos produtos que se obtêm a partir do tratamento desses resíduos, junto ao Ministério da Agricultura. Nesse quesito, eu posso dizer para todos que nós estamos, hoje, em 2023, numa situação razoavelmente confortável, com essas questões regulatórias bastante avançadas, desenvolvidas, e, quando comparado a todos os regulamentos que nós temos no mundo, podemos dizer que temos boas regras para jogar esse jogo com segurança e obter o máximo de vantagens ambientais e de sustentabilidade possíveis. E, segundo, Marcelo, em razão, desculpa, em terceiro motivo, em razão das duas primeiras, é que ainda falta um pouco, digamos, de credibilidade das empresas de saneamento acreditarem nessa tecnologia, frente à tecnologia convencional, que é o aterramento desses resíduos. Mas, nesta razão, eu também sou bastante otimista. Eu estou enxergando, com a experiência que acumulei nesses anos, uma mudança de mentalidade, e eu poderia arriscar o meu palpite de que, nos próximos 10 anos, nós vamos desenvolver muito mais essa atividade do que foi possível nos últimos 20. muito legal. Tejão, a bola está com você agora aí, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Fernando, prazer estar contigo aqui agora. Eu te visitei na última sexta-feira, aí em Jundiaí. Eu fiquei impressionado, Marcelo, internautas com o trabalho que é feito lá. O esgoto de Jundiaí, trabalhado e se transforma em fertilizantes orgânicos, compostos. E a primeira coisa que a gente, às vezes, imagina, que é pegar o esgoto e dar uma mexida nele e pronto. Não, não é. É um trabalho científico, tecnológico, galpões de compostagem. E uma coisa que você acabou de explicar na pergunta do Marcelo, nós temos toda a condição, hoje, regulamentária, para crescer consideravelmente o aproveitamento do esgoto, do saneamento e o aproveitamento também, numa outra oportunidade, é com relação ao lixo, ao lixo orgânico, que é um outro assunto também importante. Agora, o que eu vi você fazer lá, que é um adubo orgânico, também uma coisa importante que eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos internautas. A grande parte dos nossos espectadores aqui é pessoal mais ligado à agropecuária. Uma coisa que você me falou, quer dizer, o fertilizante orgânico, ele não elimina os macros. É um casamento. É um casamento do NPK com o orgânico. E aí é onde vêm as vantagens que eu queria que você explicasse para o nosso internauta. Uma delas, que eu guardei bem, é que com o orgânico você fixa muito melhor o fósforo, por exemplo. Então, você, teoricamente, estaria gastando menos com fósforo e, ao mesmo tempo, trazendo benefícios aí no campo da produtividade e da rentabilidade. Mas a vantagem para o produtor rural, Fernando, você com a sua experiência nesse casamento entre o fertilizante orgânico e os macros NPKs. Por favor. Bom, Tejão, os nossos agricultores, evidentemente, sabem que a agricultura de alto nível se faz com um número, com um conjunto imenso de ações técnicas e de tecnologias. Não se faz agricultura de alto nível com apenas um tipo de insumo. Então, aqui, é muito importante dizer que os fertilizantes orgânicos, por levarem o nome de fertilizante, são confundidos corriqueiramente como fontes de NPK. Isso não deixa de ser verdade, mas, seguramente, é secundário na importância desses fertilizantes. Por quê? Porque todo fertilizante orgânico é, antes de mais nada, por excelência, um condicionador físico, químico e biológico de solo. Não é? Então, toda vez que o produtor concilia o uso do fertilizante orgânico na adubação da sua cultura com o fertilizante mineral, ele tende a obter maiores vantagens. Por quê? Porque o fertilizante orgânico, que não tem a pretensão de substituir o fertilizante mineral, ele entrega outras características que podem potencializar ou mesmo aumentar a eficiência dos fertilizantes minerais. E aqui eu abro um parênteses. Os fertilizantes minerais são produtos fundamentais para a produção agrícola. No caso do Brasil, eles são quase que na sua totalidade importados e não menos importante. Dois deles, que são os fosfatados e os potássicos, foram obtidos em fontes e recursos finitos. Ou seja, nós precisamos, evidentemente, usá-los com parcimônia. Então, para te dar um exemplo, como você colocou em sua pergunta aí, o mais clássico é o fósforo. O fósforo, ele é adicionado nos programas de adubação das culturas em quantidades muito maiores do que aquela que a cultura é capaz de absorver e exportar na forma de produção. Por quê? Porque dentro do seu ciclo de aproveitamento pela cultura, existem perdas. E aqui nos ambientes tropicais, onde nós temos elevados teores de óxidos de ferro e alumínio, os solos são muito intemperizados, etc., existe um fenômeno químico conhecido no meio agronômico como fixação do fósforo. Fixação do fósforo nada mais é do que uma ligação química forte formada entre uma carga positiva presente no solo e o ânion fosfato, que é a forma predominante pela qual a planta absorve esse fósforo. Aonde que o fertilizante orgânico entra nessa? O fertilizante orgânico, de maneira geral, ele tem cargas negativas também, que concorrem com o ânion fosfato por esses sítios de adsorção. Então, ele contribui para que o fósforo fique mais tempo em solução e possa ser aproveitado pela cultura. Além desse exemplo clássico, tem exemplos que envolvem fenômenos biológicos e outros fenômenos químicos, como o aumento da CTC do solo, que contribui para diminuir perdas, por exemplo, de potássio por lixiviação, a forma, o fornecimento de nitrogênio na forma orgânica, que acaba ficando por mais tempo em contato com a zona de exploração das raízes e por aí afora. Então, é importante deixar a mensagem para o produtor que o mundo ideal é que ele insira no seu sistema produtivo, dentro da cultura do seu sistema produtivo, o uso dos fertilizantes orgânicos. E não precisa utilizar doses pesadas que acabam levando a atividade à inviabilidade ou ao baixo interesse econômico. Mas usar sempre em doses comedidas, como duas, três toneladas por hectare, para que possa levar ali para aquela região explorada pelas raízes todos esses benefícios do produto. Quando você usa um fertilizante organo-mineral, que é uma mistura entre os minerais e os orgânicos no âmbito da indústria e vai pronto para o campo, ou você usa um uso consorciado de uma adubação orgânica com uma adubação mineral, você consegue esses benefícios da mesma maneira. Aí é uma combinação de fatores econômicos, de disponibilidade de um e do outro, e etc. Então, o que a gente gosta de deixar como uma mensagem principal sobre essa questão é a seguinte, consorci e o uso dos dois produtos. E como ganho, você vai ter os benefícios biológicos do produto do fertilizante orgânico, não é? E também uma economia a ser perseguida dos fertilizantes minerais, dos quais nós somos dependentes de mais de 80% do que consumimos. Muito bem. Então, é um causamento, é um consórcio, não é? Perfeito. É um i, não é um ou, é um i. É. Muito interessante. Eu queria registrar aqui, internautas conosco, Marcelo, Fernando, Tadeu, Camiel, Regis, o Misael e o Ademar com a gente aqui mandando mensagem. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente, pelo prestígio e audiência aí no nosso programa. Ô, Fernando, você estava falando aí, você e o Tejou, e eu estava fazendo aqui uma reflexão lembrando da minha época de infância, né? Na minha época de infância, eu tenho 66 anos, vamos dizer, eu com 15 anos de idade, há 50 anos atrás, eu via que, por exemplo, você montava uma indústria e o normal era jogar algo que não era utilizado no rio. Um jovem tomava uma lata de Coca-Cola e jogava a lata a hora que acabasse. Ele estava andando na rua, acabou a Coca-Cola, ele joga na calçada, na rua, onde ele resolvesse jogar. Ele tomava um picolé, ele jogava o papel e, na hora que acabava o palito, ele jogava onde fosse. Hoje, essas questões são inadmissíveis. Isso a gente não consegue imaginar como existia um mundo desse jeito. aí eu te pergunto, quanto que as barreiras, a falta de investimento em educação no Brasil contribui para a gente ainda não ter todos os esgotos tratados, todo esse processo integrado de reciclagem, para a gente usar esse fertilizante organo mineral nas lavouras e tal. o que é culpa das questões de não investimento em educação que acaba formando uma cultura mais preparada, mais moderna, para a gente ter plenitude nessa reciclagem? Fernando. Marcel, olha, eu não sei se esse número existe, mas é fato que o fator educacional, além de trazer a consciência, não é só a consciência de civilidade, mas sim a consciência de finitude dos recursos. Esse é o ponto, não é? Então, isso a gente adquire através de um programa educacional consistente, e infelizmente nisso o nosso país ainda tem muito a fazer, tem muito a melhorar. O que está vindo, Marcelo, na contramão dessa história, em rota de colisão, é a escassez de recursos. Essa sim está levando as nossas forças políticas e também a nossa opinião pública a se atentar aos problemas que são advindos dessa má gestão ou dessa negligência de fatores poluidores ou de alta interface com escassez de recursos. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, nós estamos, nós que vivemos nas regiões mais urbanizadas, digamos, metropolitanizadas do país, as grandes cidades, a gente vive com um dilema muito grande. O primeiro deles é o seguinte, você tem a geração de lixo em quantidades enormes que devem ser destinadas para aterros sanitários. O aterro sanitário é uma alternativa de engenharia respeitável e necessária, mas hoje nós já temos problema nas regiões metropolitanas de novos locais para construir esses aterros. Por quê? Porque nós estamos começando a invadir áreas de proteção de mananciais hídricos. Então, quando você começa a pressionar essas áreas de proteção, não só por ocupação diária, mas também por excesso de consumo, exemplo típico aqui da bacia do Piracicaba, a bacia do Alto Tietê, que abastece aqui a região de São Paulo, de Piracicaba, de Campinas, Jundiaí, e etc. Você tem que pensar em tratamento de esgoto, porque hoje você trata o esgoto de uma cidade para tornar o manancial onde você lança o esgoto tratado com viabilidade de tratamento para abastecimento da cidade que está ajusante, às vezes a 25, 30 quilômetros. Então, o que nós temos aí é uma pressão imposta pela escassez de recursos e pela necessidade. Então, nesse quesito, principalmente agora com o marco regulatório do saneamento, nós tendemos a crescer muito. Agora, nas regiões mais afastadas do país, aí sim o fator educacional seria aí importantíssimo para impor esse tipo de cobrança ao poder público, não é? Para que a gente tivesse, desde já, a preservação máxima dos nossos recursos hídricos. E, João? Fernando, tem aqui um internauta nosso que mandou a seguinte pergunta. É o Éder de Amorim, ele diz por cano mineral no café, não temos tido bom resultado em altitudes acima de 900 metros. É o Éder de Amorim, Barros. Tem alguma coisa, Fernando, que você pudesse comentar a respeito disso? Olha, o que eu poderia comentar é que a observação dele é válida, é importante, mas há insuficiência de detalhes para que a gente possa ousar a dar alguma resposta. Nesse contexto, eu quero dizer para o Éder que é muito importante, fertilizante organo mineral, eles são diferentes. Por quê? Porque a matriz orgânica não são todas iguais. Eu vou dar um exemplo aqui, se você misturar um pó de serraria com fertilizante mineral, sobre a luz do nosso marco regulatório, você pode ter um fertilizante organo mineral, mas não quer dizer que esse organo mineral vai ter a mesma eficiência do que aquele que foi feito, por exemplo, com um fertilizante orgânico composto ou com um fertilizante orgânico simples de boa qualidade, por exemplo, como a turfa. Então, esse é o primeiro aspecto a ser entendido que gira em torno do tipo de fertilizante orgânico que ele usou lá, de organo mineral que ele usou lá, como ele foi feito. outro aspecto importante também é as questões de solo, de fertilidade natural que ele tem lá, que pode ser que tenha condições tão boas já naturais que as respostas ao produto ainda sejam de baixa relevância. Fernando, vamos imaginar que existisse um agricultor que fosse cético às questões de reciclagem, às questões ambientais. Ele ainda não está, na cabeça dele, não está claro os benefícios disso ainda, mas ele quer saber o seguinte, eu vou produzir mais usando esse fertilizante orgânico mineral? Qual a produtividade incremental que você poderia compartilhar conosco? Nós testamos o nosso produto na região X, na cultura Y e nós tivemos Z de ganho de produtividade. Fala um pouquinho sobre esses benefícios da produtividade. Antônio da Luz já conosco, Marcelo. Opa, já já nós passamos a bola para ele. Tá bom. Marcelo, olha, é muito difícil nós darmos uma opinião genérica que sirva para todas as situações. Nós temos no Brasil uma ampla variedade de solos, de fertilidades de ocorrência natural e etc. Via de regra, toda cultura tem o seu potencial genético para máxima absorção. Certo. E existe um manejo convencional aplicado pelas melhores técnicas de agricultura que busca levar essa produtividade de determinada da cultura ao seu máximo econômico. Esse é o cenário que eu queria traçar. Onde é possível chegar com fertilizante orgânico? Em ambientes de produção menos privilegiados por condições naturais. Eu vou citar o exemplo de um solo extremamente arenoso de baixa fertilidade comparado a um solo por exemplo da região de Ribeirão Preto uma terra roxa um latossolo vermelho escuro e etc. Quer dizer são ambientes de produção diferente. É claro que num ambiente onde você tem solos de menor de baixa ou nenhuma fertilidade que tem assim não tem as características físicas desejáveis há uma resposta maior aos fertilizantes orgânicos. Por outro lado mesmo nos solos de alta fertilidade onde se usa o fertilizante mineral para se atingir o máximo econômico de produtividade no mínimo o fertilizante orgânico vai trazer no curto espaço de tempo eu digo um a três anos de uso sequencial vai lhe permitir alguma economia na aplicação dos fertilizantes minerais sem nenhum prejuízo nas produtividades antes obtidas. Agora o ganho de produtividade ele salta em diversas situações principalmente em ambientes de produção menos de menor qualidade em função daquilo que você tem lá como rotina então nós já vimos ganhos de produtividade de cinco de dez de até quinze por cento ainda reduzindo a fertilização mineral e nós já já chegamos ao mesmo patamar de produtividade economizando um pouco de fertilizante mineral sem superar aquilo que o fertilizante mineral já proporcionava ou seja depende das condições naturais que nós temos naquele ambiente de produção perfeito e aí nesse caso né Fernando quanto maior for a carência de matéria orgânica do solo e as maiores adversidades de fertilidade a tendência é que esse produto dê maiores e melhores resultados né Antônio nós estamos falando aqui da reciclagem de lixos de resíduos urbanos e a empresa do Fernando tá transformando o lodo gerado em Jundiaí em fertilizante organo mineral fica à vontade aí pra fazer sua pergunta pra ele muito boa tarde Marcelo mestre Tejom e um uma especial saudação ao Fernando que tirou um tempo pra estar conosco muito obrigado Fernando por estar aqui conosco no Conexão Campos Cidade e eu queria dividir uma utopia tá porque quando a gente não entende do assunto a gente se sente muito à vontade pra viajar na maionese completamente e quando tem um especialista nós temos a oportunidade de fazer as perguntas pra ver se a nossa utopia é tão utopia assim sabe Fernando uma coisa que você me pergunta é o seguinte o esgoto ele tem que ser rico em minerais porque se a gente usa minerais pra produzir alimento depois nós nos alimentamos e depois nós dejetamos aquele alimento uma parte dos minerais ficam conosco outra parte vai embora no esgoto logo o esgoto tem que ser uma área rica em minerais e por outro lado o Brasil é um país que metade da população metade não tem esgoto tratado que gera uma série de problemas ambientais eu pergunto será que não teria como casar as pontas não só na sua empresa mas pensando em larga escala mas de certo modo o agro se beneficiar desse novo marco regulatório do saneamento e ao mesmo tempo se beneficiando ajudar a financiar essas iniciativas de modo que nós possamos tratar mais o esgoto ter dinheiro para tratar esse esgoto justamente advindo da compra desses materiais que interessam a agricultura porque eu não posso acreditar que num país populoso ou seja cada um de nós somos uma mini indústria de fabricação ou de enfim de processamento desses minerais dentro do corpo da gente metade não tem um destino correto de tratamento de esgoto temos um marco regulatório e temos que trazer fertilizantes de todo lugar do mundo será que não digo substituir não gosto das ideias de troca isso por aquilo mas não tem como complementar não tem como ajudar não tem como e aí a minha pergunta é o seguinte esse novo marco regulatório do saneamento básico ele tem um potencial de baixar custo na agricultura e ao mesmo tempo a agricultura contribuir para nós termos uma situação de saneamento básico melhor no país bom Antônio boa noite já é um prazer falar contigo é o seguinte olha a gente precisa deixar claro para as pessoas que nos acompanham o seguinte o lodo de esgoto é um resíduo urbano que representa um problema é um desafio para o ambiente urbano a sua destinação só que a bem da verdade é preciso dizer que ele está longe de ser a salvação da lavoura tá por quê porque se nós universalizássemos todo o tratamento de esgoto no país a quantidade de lodo que nós geraríamos não daria para adubar imagino eu que nem 3% do território que nós cultivamos hoje mas aí tem um fator muito importante que se ele se a quantidade dele é muito menor do que a demanda em potencial que nós temos para esse tipo de material ele deve ser usado da forma mais inteligente possível e aí eu quero colocar para você uma possibilidade por exemplo se nós pegarmos os lodos gerados através do tratamento dos esgotos de grandes centros urbanos eu vou citar São Paulo por exemplo nós temos elevadíssimos teores de zinco e apreciáveis teores de níquel a luz da legislação ambiental tanto o zinco como o níquel são dois micronutrientes tanto de plantas como dos animais inclusive os humanos mas também são considerados poluentes acima de determinados níveis entendeu então aí aparece a inteligência você fazer organo mineral com um lodo com esses níveis de zinco e níquel você vai ter duplo benefício você vai aplicar taxas bem menores no campo e você vai agregar valor para levar para a agricultura a longas distâncias por exemplo o cerrado brasileiro hoje tanto o zinco como o níquel são de extrema importância na adubação das áreas cultivadas no cerrado você tem por exemplo a fixação biológica do nitrogênio que é crucial para o nosso sucesso na produção de soja é afetada pela deficiência de níquel e nós do lodo de esgoto nós temos níquel fito disponível no resíduo a custo baixo você está entendendo então veja eu não creio que seja necessário o aro pensar em alguma forma de apoio institucional ao aumento do tratamento de esgoto mas já é um grande apoio quando o setor entender o potencial desses resíduos dos produtos feitos com esses resíduos né e abrir a mente abrir as portas para aumentar o seu uso e para valorar o seu uso não valorizar valorar o seu uso certo porque Antônio porque a gestão do lodo para aquele ente municipal ou aquela empresa estadual que trata esgoto é um fator de altíssimo custo que muitas vezes pode prejudicar o tratamento a efetiva a efetividade do tratamento dos esgotos existem cálculos que apontam para até 60% do custo de uma estação de tratamento de esgoto então quando vem a alternativa agrícola de tratar esse resíduo não é enquadrá-lo em marcos em sistemas regulatórios exigentes como são os nossos aqui no Brasil transformá-lo num produto de uso seguro e tirar o seu máximo aproveito agronômico através da reciclagem de nutrientes de forma sustentável sem dúvida nenhuma é a forma mais eficiente que o agro pode colaborar com a gestão do saneamento nas cidades olha nós estamos temos internautas Marcelo Antônio Fernando eu nunca vi tantos assim se manifestando é internautas me chamou a atenção também o Vilmar Herman diz tem o café com melhores resultados sim o Luciano Vilarinho com postagem uma coisa positiva Marcelo Pereira de Monte Santo de Minas vou me aprofundar e pergunta existe algum manual o Tadeu Carniel olha tem mais dá mais 30% de resultado pelo que eu entendi e pergunta também se tem risco de levar minerais pesados e o Éder fez aqui uma pergunta complicada que só se aparecia de novo aqui que eu vou poder ler porque ele você falou que você precisava de mais dados Fernando e o Éder mandou aí detalhes do que ele está fazendo e ele disse aqui também que quando vai para a altitude de 600 metros o resultado é melhor mas vamos ver aqui não o anterior essa dos 600 ou esse do Éder ele escreve aqui nosso ambiente é mais ameno e matéria orgânica demora a solubilizar a resposta para a planta vem mais tarde antecipar a aplicação causa perda no nitrogênio mas CTC por aqui gira nos 11% a PH 5 olha aqui vai ter que chamar fertilidade é uma coisa que exige um pouco de debruçar sobre a questão e pensar e ir a fundo mas dá para fazer alguns chutes algumas conjecturas veja se o organo mineral que ele está usando é granulado você tem ali uma partícula de nutriente mineral revestida com uma forte aderência por uma matriz orgânica a solubilização e a atividade biológica desse solo que depende de umidade é extremamente importante para que essas reações ocorram e o nutriente passe a estar disponível para a planta então ele está dizendo que ele está em um ambiente frio entendi que baixa umidade no solo enfim tem um conjunto de fatores que precisam ser muito bem observados agora repito se o organo mineral é um produto peletizado ou granulado e está dificultando essa solubilização a estratégia de usar um produto farelado ou uma co-aplicação de fertilizante orgânico e fertilizante mineral pode dar um melhor resultado entendeu mas eu peço desculpa para o Eder porque é um assunto muito ruim e se vocês divulgarem o meu e-mail eu terei o maior prazer de discutir esse assunto com ele sem problema nenhum a gente também depois você pega os dados aí do Fernando e manda para ele para ele estudar com mais profundidade será um prazer eu o Fernando eu tenho aqui outros assuntos mas que de alguma forma estão interligados aí com o seu o próprio site notícias agrícolas mostrou hoje algumas fotos alguns dados lá da lavoura da Argentina com uma quebra de produtividade de 50% no milho já né e a soja já também bastante comprometida e necessitando com urgência de chuva para mitigar aí as perdas eu sei que no Rio Grande do Sul aí Antônio também temos problemas sérios de quebra de produtividade como que você está vendo aí Antônio esse contexto e depois eu passo para o Tejom e para você Fernando o que que nós podemos fazer porque isso essas secas muito intensas elas estão ligadas a laninha que por sua vez estão ligadas a alterações do meio ambiente aí que o ser humano fez ao longo do tempo né então nós temos duas alternativas ou nós paramos esse processo de agressão ao planeta para que a gente diminua essas aberrações climáticas ou nós vamos ter sérios problemas de produtividade de oferta de alimentos e como Roberto diz Roberto Rodrigues nosso colega aqui que onde há alimento abundante a paz onde falta a comida o conflito o estresse e o desgaste começa né então qual que a como que está esse contexto aí no Rio Grande do Sul Antônio olha nós estamos infelizmente de novo vivendo uma estiagem muito forte todos os dias aumenta o número de municípios que decretam estiagem que tem o seu decreto reconhecido pelas autoridades estaduais e federais estamos vivendo uma laninha bem diferente do que estamos acostumados ter um ano de estiagem em dez é normal agora nós termos dois seguidos como nós estamos tendo não é comum isso está gerando uma preocupação muito forte financeira em primeiro lugar o impacto disso nas finanças dos produtores rurais ao longo dos próximos anos é um assunto de primeira página aqui no Rio Grande do Sul que traz bastante preocupação qual é a situação que vai que nós vamos enfrentar daqui para frente tudo que se disser agora é uma é mera especulação mas é é certo que nós vamos ter um quadro diferente do que nós tínhamos até 2021 quando cansamos de alertar os produtores que os anos bons são justamente aqueles que nós devemos utilizar para capitalizar o negócio para organizar as finanças e não para fazer grandes investimentos com grandes aquisições grandes expansões agora o fato que a estiagem está aí de novo aparentemente ela não é tão violenta como foi no ano passado em todas as regiões tem região que está pior agora eu diria que as as grandes produtoras de soja não estão tão afetadas como no ano passado mas são bastante afetadas e e e ser afetado depois de ter sido muito afetado assim consecutivamente o impacto é muito severo muito complicado nós precisamos também evoluir Marcelo Tejon e Fernando e quando digo nós estamos dizendo nós no sentido amplo da palavra não só produtores mas principalmente também poder público nós precisamos poder armazenar mais água o Brasil é um país aqui no Rio Grande do Sul aqui chove um metro e oitenta por ano ou seja eu tenho um metro e oitenta e um eu seria eu morreria afogado se a água não escoasse essa água majoritariamente vai para o oceano será que nós não poderíamos reservar um pouquinho dessa água para fazer mais irrigação porque não resolve o problema da estiagem porque se fica 30 dias sem chover fica 30 dias sem chover então não vai resolver a estiagem mas pelo menos nós remediamos a estiagem com irrigação mas para isso precisa ampliar a nossa base a nossa capacidade de armazenagem de água que no mundo inteiro é visto como um ativo ambiental importante fazer armazenagem de água e no Brasil não o código florestal ele penaliza ele penaliza intervenções em app sim mas como é que eu vou fazer um barramento de água se não for uma app sem intervir numa app a app ela não pode ser vista como um santuário ela tem que ser vista como algo que tem uma importância ambiental mas também tem uma importância social e também uma importância econômica é a razão da sustentabilidade e sem dizer que o barramento de água amplia a superfície de água de área alagada e água é vida nós mandamos sondas aí o universo afora atrás de água porque onde tem água tem mais chance de vida e então quanto mais água maior ficará a app e não menor mas são coisas que foram amplamente discutidas no código florestal mais restritivo do planeta e é o ponto que nós gera perdas bastante graves como essa que nós estamos vendo agora o Rio Grande do Sul Brasil não tem problema de seca nós não temos problema de falta de água nós temos problema de armazenamento de água que são coisas diferentes Israel chove 100 milímetros quando chove muito chove 400 aqui chover 1800 milímetros no ano é normal ou seja nós não temos problema de seca não temos problema de falta de chuva nós temos problema de falta de armazenagem de água João pois bem amigos olha quando estávamos em fevereiro de 2020 uma pandemia já reconhecida o que ia gerar por si só um aspecto de impactos na lei de oferta e demanda eu acho que nós deveríamos ter feito um plano emergencial brasileiro eu acho que nós deveríamos ter um plano para uma segurança de grãos em áreas que não estão plantando vamos imaginar que eu objetivasse uma meta de grãos para o país para a segurança do país eu talvez fosse definir ter 20 milhões de toneladas de grãos produzidos em áreas que hoje estão aí degradadas arrendando isso fazendo um investimento arrendando para a segurança do país e armazenagem como o Antônio falou em armazenagem da água num plano de armazenagem para você ter uma base mínima de grãos porque quando a gente olha o que a gente perdeu e o Antônio pode me corrigir que ele é o economista sabe tudo acho que nós perdemos uns 40 milhões de toneladas de grão nesses últimos dois anos e meio entre soma de soja e milho é por aí mesmo é por aí Antônio é um número numa época complicada difícil eu vou te contar o Roberto quando eu falo isso Roberto cuidado com isso cara você tem que ver como fazer para que isso não interfira e acabe prejudicando o agricultor que está plantando na lei de mercado tá certo tem que ver realmente eu não sei como aí precisaríamos estudar como mas eu gostaria de ter um cofre brasileiro onde eu tivesse lá uma tonelagem de grãos para emergências porque caramba e agora esse ano está de novo aí o risco da perda novamente de grão e grão é tudo sem grão você não proteína animal deve estar sofrendo demais por exemplo enfim eu entendo que um planejamento estratégico com uma tonelagem objetivada de segurança para o país acho que deveríamos pensar em fazer em áreas que não estão produzindo áreas que estão assoltas esses 30 40 milhão de hectares 50 aí de áreas degradadas em que nós poderíamos arrendar isso e fazer enfim eu acho que é de alto risco a gente não ter um planejamento com meta principalmente para o grão que é sagrado talvez arroz feijão milho e soja legal Fernando olha os transtornos serão inevitáveis se a gente imaginar aí curto médio prazo com essas alterações que estão cada vez mais saltando aos nossos olhos mas eu acho que de curto prazo o Antônio tocou no ponto o que é mais fácil se fazer no curto prazo era a gente conseguir superar esses impedimentos ambientais e aumentar nossa capacidade de armazenamento porque certamente se nós tivermos um ano de seca rigorosa esse ano agora provavelmente no futuro próximo nós teremos um ano de chuvas abundantes né agora independente disso já mais no médio longo prazo os nossos heróicos pesquisadores devem estar debruçados no melhoramento genético no desenvolvimento de variedades mais resistentes à seca né capazes de 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 criarem sistemas radiculares mais profundos e nós aqui especialistas em adubação e nutrição de plantas mais uma vez temos que puxar a brasa para a sardinha da matéria orgânica né da importância da matéria orgânica os americanos já demonstraram com inúmeros estudos a capacidade de economia de recursos hídricos em áreas irrigadas onde se faz um manejo sério e atencioso da matéria orgânica porque um daqueles efeitos físicos que eu comentei né benefício da matéria orgânica principalmente ambiente tropical é aumentar a capacidade de retenção de água no solo então mais uma vez nós não vamos ter uma solução única né será um conjunto imenso de soluções e algumas a pesquisa seguramente já está debruçada com as mudanças que estão se anunciando aí mas no curto prazo realmente nós precisaríamos ter aí é um apoio dos órgãos de estado maior né formas mais simplificadas de licenciamento e etc para que a gente aumente a capacidade de armazenamento de água no âmbito das propriedades o o Fernando é vocês passaram aí no assunto de armazenamento o Antônio falou também de armazenamento de água tudo para irrigação é existem alguns especialistas brasileiros que estão dizendo fortemente que essa potencial safra que pelo IBGE vai ser de 293 milhões de toneladas e pela Conab ela é de 310 milhões de toneladas de grãos que não existe armazém suficiente para guardar essa safra né então aí a gente vem num outro problema enquanto o Rio Grande do Sul tem problemas de seca e queda de produtividade nós temos outras regiões com potencial que o Brasil é um país continental né então nós temos outras regiões com potencial de produtividades altíssimas e com potencial da gente ter uma safra recorde esse ano e depois nós não vamos ter lugar de guardar os grãos né então aí volta no que o Tejom falou há pouco o Brasil falta planejamento falta governo né então eu penso assim se nós gastássemos menos tempo culpando o ex-presidente ou o ex-governador ou o ex-prefeito e trabalhássemos em vez de ficar olhando para o retrovisor olhando para a frente talvez essa energia que a gente gasta dos governantes culpando o antigo ocupante do cargo se ela fosse melhor utilizada para planejamento para estratégia nós não escutaríamos posições tão tristes como essa né de você ter uma super safra e de ter um risco potencial de não ter onde guardar essa bela produção Marcelo já que você está entrando aí numa questão polêmica eu quero trazer uma questão polêmica aqui para a nossa apreciação também eu acho que falta de planejamento é uma forma de ignorância no sentido de ignorar isso o Tejom vem nos ensinando isso a todo o tempo né é uma forma de ignorar e hoje o presidente Lula ele falou um negócio que me incomodou muito como economista ele ele atacou o Banco Central do Brasil e chamou disse que era uma vergonha o comunicado que foi feito pós decisão de um colegiado que é o Copom quando o Copom que é a única coisa que ele não tem um controle direto então tem que ter um bode expiatório e eu acho isso muito ruim porque hoje saiu o relatório Focus do Banco Central e pela oitava semana consecutiva nós tivemos aumento do IPCA para 2023 que já está em 5,78 ou fora da meta e para 2024 que é o horizonte relevante das expectativas que o Banco Central leva em consideração o Copom leva em consideração já está em 13,93 quando a meta é 3 para 2024 e está subindo pela terceira semana seguida o ano de 2024 o Banco Central do Brasil ele não é independente ele é autônomo são coisas diferentes ele seria independente se ele fizesse o que ele quisesse ele é autônomo porque o Conselho Monetário Nacional cujo presidente é o ministro Fernando Haddad é quem estipula a meta para o Banco Central e o Banco Central ele é autônomo para perseguir aquela meta e fazer o que tiver que fazer para cumprir a meta que foi dada para ele por quem? pelo Conselho Monetário que é presidido por quem? pelo ministro está fazendo então se precisa aumentar juros para atingir a meta tem que aumentar juros para atingir a meta e um homem de quase 80 anos que é presidente da república pela terceira vez eu custo acreditar que ele não saiba como funciona um sistema de metas de inflação sendo um homem para que serve um Banco Central para que serve um Copom e quais são as suas finalidades eu não posso acreditar que um homem com essa idade e com a experiência que nenhum brasileiro tem ou teve de ser presidente da república pela terceira vez em tempos livres não saiba o que ele está dizendo então ou o presidente está sendo ignorante o que precisa ser resolvido com urgência e todos nós em algum grau somos ignorantes em alguma coisa tudo bem ou ele está agindo de má fé ele está sendo bravateiro com um assunto muito sério que é a inflação e os juros do país enquanto ele reclama do Banco Central o seu governo não traz uma âncora fiscal e é graças a falta dessa âncora fiscal a esse desrespeito com o lado fiscal brasileiro que não para de aumentar a expectativa para a taxa de inflação no Brasil Antônio sabe qual é o grande problema aqui do meu ponto de vista é um negócio chamado reeleição a campanha no Brasil ela não termina nunca porque você pode observar os líderes brasileiros eles assumem seus cargos e a campanha continua então ele fala o que convém para dar voto né então eu acho que nós precisamos terminar no Brasil com esse negócio de reeleição fazer cinco anos e ponto e acabar com isso porque é muito complicado essa questão porque os políticos eles ficam falando aquilo que convém para dar voto e não fazendo e falando o que é necessário ser feito eu acho que a população também tem que fazer uma reflexão em 215 milhões de brasileiros eu acho que tanto a direita quanto a esquerda elas tem o dever de apresentar líderes melhores do que tem apresentado ultimamente eita 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 nós vamos para frente e vamos para cima bom nós temos que acreditar sempre e ter esperança de coisas de dias melhores bom gente o tempo tivemos um assunto bem agradável aqui no final aí ficamos discutindo aí um pouco de coisas que são mais tensas né mas eu acho que o Brasil é um país grande ele é maior do que qualquer incapacidade de governantes de prefeitos de governadores ou de presidentes o Brasil o Brasil é um país maior do que tudo isso e a força desse país vai levar a nós a um futuro melhor e um futuro desenvolvimento com certeza é claro que se os políticos ajudassem esse essa viagem seria mais rápida o Fernando agora eu queria estamos já fechando o programa queria que você deixasse a sua mensagem final aí um minuto para os nossos internautas por favor bom eu gostaria de dizer que nós estamos atuando junto a terra ambiental colaborando com a sustentabilidade desse país tratando em torno de 7.500 toneladas de resíduos por mês resíduos que poderiam estar sendo aterrados sem nenhum tipo de aproveitamento e com essa atividade a gente gera emprego nós geramos recolhimento de impostos e nós ainda levamos um produto de qualidade para um setor que tanto nos orgulha que é o agro que apesar de todas as nossas tragédias políticas né Marcelo nós ainda representamos aí de 27 a 30% do PIB então nós temos que nos fazer ouvir né porque nós somos de fundamental importância para esse país com certeza obrigado viu Fernando foi um prazer ter você aqui e aprendemos bastante aí com seus ensinamentos Tejão nós agradecemos também sua mensagem aí Tejão muito bom primeiro agradecer muito Fernando e também pela recepção que tive lá na sexta-feira onde pude acompanhar e visitar lá uma propriedade interessante de uvas uvas bem-nutridas aliás não falamos disso nesse programa mas também a planta bem-nutrida gera mais saúde para a gente né conversamos disso biofortificação biofortificação outra vantagem espetacular da nutrição mas como o o Marcelo e o Antônio falaram aí e o Marcelo falou o Brasil é grande o Brasil vai vamos para cima tinha um amigo Joemir Betten jornalista espetacular falecido que ele dizia o Brasil é maior que o buraco e depois dessa aula aqui sobre os esgotos eu diria o Brasil é maior do que os seus esgotos podemos transformar eu vou usar uma palavra aqui em inglês para não ficar assim mesmo shit nós estamos no shit business se transforma num rich business shit becomes rich portanto até nisso o Brasil é espetacular transforma shit em coisa rica parabéns é isso aí Antônio eu queria me despedir de vocês Marcelo Tejom e o Fernando que nos ajudou muito hoje no programa mandando uma solidariedade para para todas aquelas pessoas que têm algum contato com os países afetados hoje pelo terremoto na Turquia na Síria essa notícia que hoje de manhã nos pegou e já tem mais de dois mil mortos eu confesso passei o dia inteiro pensando nisso mais de dois mil mortos imagina a tragédia para para o país para reconstruir o país para reconstruir a unidade das famílias com tantas vítimas com tantas perdas e eu tenho certeza que o nosso Brasil que além de grande que não cabe no buraco ele é um país muito diverso e nós temos muitas pessoas que têm origem naqueles países que têm familiares naqueles países e que devem estar bastante apreensivos muitos deles chateados outros ansiosos para ter notícias então fica aqui a nossa solidariedade que eu tenho certeza que é a solidariedade também do Tejom do Fernando do Marcelo do Roberto da Letícia todos nós estamos muito chateados com o que aconteceu essa lástima essa tragédia e que tenham força para recuperar o seu país e que os outros países também tenham solidariedade e ajudem da forma que puderem Antônio muito bem colocado com você e hoje de manhã quando eu vi essa notícia eu comecei a fazer uma reflexão pensando assim muitas vezes a gente fica muito nervoso com coisas tão pequenas né e por exemplo ontem à noite eu fui embarcar eu estava em São Paulo fui embarcar para Uberlândia e o voo foi cancelado porque teria caído um raio aqui no aeroporto de Uberlândia queimado o sistema de iluminação da pista e não era possível pousar o avião aqui aí eu fiquei super contrariado tive que voltar para o apartamento e é Guarulhos para lá Guarulhos para cá e você fica irritado e tal e aí de manhã a gente vê essa notícia aí a gente vê que a gente é privilegiado nós brasileiros não temos esse tipo de problema né graças a Deus até então esperamos nunca ter e com certeza a nossa solidariedade ao povo turco ao povo sírio e que eles consigam se reerguer recuperar essa dor que não tem como medir que é a perda de entes queridos de familiares e também as perdas de suas residências de suas empresas de seus negócios já passa de 3 mil é é isso mesmo muito triste infelizmente os números não param de aumentar bom gente obrigado queria agradecer a presença de vocês agradecer os nossos internautas que ficaram conosco até agora aqueles que irão nos assistir quem gostou do programa bota um like aí compartilhe com seus amigos seus familiares para que o nosso programa seja cada vez mais visto e que ele possa cumprir esse objetivo maior que é integrar o público urbano e o público rural um abraço para todos uma excelente semana boa noite e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade abraço gente